Olá, gente, sou Erika Taquemoto, estou pré-candidata a deputada estadual aqui no Rio e hoje pela manhã a gente estava caminhando na Praça Sã Espenha junto com o Marcelo Freixo e vários candidatos e candidatas, pré-candidatos e pré-candidatas de outros partidos que a gente está fazendo aqui uma frente ampla contra Bolsonaro, caminhando na praça, conversando com trabalhadores e trabalhadoras, como a gente sempre faz, né? Panfletando, distribuindo adesivos, nosso material, né? Com as nossas propostas. A gente estava ali fazendo isso. O Marcelo Freixo, a agenda dele estava pública, a gente ia começar o dia na Praça Sã Espenha e depois ia para Nova Iguaçu, aqui no Rio e quando a gente estava no meio ali, o Marcelo Freixo conversando com artesãos, artesãs que estavam ali na praça, que tinha uma feirinha, entra Rodrigo Amorim, aquele cara que quebrou a placa, da Marielle, que é deputada estadual, ele vem com a galera dele, que são pessoas com biotipo muito conhecido, uma galera forte, alta, essa postura e começa a gritar, sabe? Começa a gritar, chamando todo mundo de maconheiro, chamando Lula de ladrão, todo mundo de ladrão, todo mundo de maconheiro, gritando e falando para a gente sair dali. E peitando, peitando mesmo, e quando a gente ia tentar falar com ele, ele sai daqui, não é mesmo? Com muito discurso de ódio, sabe? Com ódio no olhar, na postura, em tudo. E não ouvia, obviamente que eles não conversam, eles só gritam, né? Fazendo questão de mostrar que estavam armados, que muitos colocavam a mão assim na cintura, sabe? E gritando. Então, a gente viu que, obviamente, não tinha diálogo e o Freixo, por segurança, né? Com dificuldade, a gente conseguiu colocar o Freixo no carro. Mas isso não foi fácil, tá? Porque eles estavam em cima e gritando e querendo, puxando para a briga mesmo. Alguns companheiros e companheiras nossas tentaram também conversar ou, de alguma forma, devolver esse ódio, mas a gente puxou, né? E a gente acabou ficando na esquina, onde a gente sempre fica, ali na Praça São Espenho, uma esquina com a Conde de Bonfim, ali com a Praça. A gente chama, inclusive, de Esquina Democrática. E a gente continuou por ali, panfletando. Mas a atividade que a gente estava fazendo com o nosso candidato a governador, a gente não conseguiu fazer. E isso acontece uma semana depois que Marcelo Arruda foi morto, foi assassinado por um bolsonarista. Isso acontece, e essa morte de Marcelo Arruda aconteceu logo depois que Bolsonaro vai para a live dele e fala para essa galera cheia de ódio que vocês sabem o que vocês têm que fazer antes das eleições. Então, como colocou a vereadora e também pré-candidata a deputada federal, Liana Cirne, de Pernambuco, o que está sendo feito é um crime de terrorismo mesmo, como foi denunciado por ela. O STF, eu acho que acatou essa denúncia. É um crime de terrorismo que está acontecendo. E a gente deparar com isso, testemunhar isso, isso é muito doloroso, isso nos abala, de fato, emocionalmente. A gente não poder fazer campanha, como assim? A que ponto chegamos, gente? A gente não conseguiu fazer campanha em 2022. E é isso que o pessoal está tentando fazer. Estão nos impedindo da gente caminhar com os nossos candidatos, com as nossas candidatas, a gente apresentar as nossas propostas que vêm com esse ódio todo. E detalhe, isso aconteceu também na semana que a delegada falou que não foi crime de ódio, não foi crime político. Um bolsonarista invadia a festa, que tem o tema do PT, onde o aniversariante Marcelo Arruda estava com a blusa do Lula e chegou na festa dando tiros no aniversariante. Ela concluiu que não foi crime de ódio, não foi crime político. Isso também sinaliza, dá muito sinal para os eleitores de Bolsonaro. Dão carta verde, porque para continuar cometendo mais crimes políticos, mais crime de ódio, que foi o que a gente viu. Porque impedir a gente de exercer a democracia é um crime. E foi o que a gente viveu hoje, infelizmente, na Praça Sã Espenha, aqui no Rio, com o Marcelo Freix. Fizemos registro de ocorrência na delegacia, isso foi feito. Tem muitos vídeos que a gente já entregou na polícia para ajudar nessa denúncia, para ver que a gente não estava mentindo. Tem muita gente, muitos vídeos sendo lançados. E é isso, agora é ver o que vai acontecer daqui para frente. A gente só está começando e, de fato, eu temo muito pela nossa segurança. Mas, pelo menos, há uma certeza que a gente tem, que nas ruas a gente há de vencer e que a gente vai continuar fazendo o que a gente acredita que tem que ser feito. Que é estar na rua conversando com o povo, com trabalhadores e trabalhadoras sobre tudo isso que está acontecendo. É isso, obrigada aí pela oportunidade de fala. Força para nós. Se cuidem, mas não deixem de gritar, porque tudo que eles querem é o nosso silêncio.